Não sei se ela promete sair do papel Nunca tive essa firmeza feminina Não conheço nada dessa natureza Ando livre e cheia de surpresa Ando presa numa teia fina Vem as sangaças que soltam as minhas mãos Aperta mais em mim Tão discreta e quieta saiu da visão Aperta mais em mim Até eu duvido dessa força E penso que ela pode ser troca Talvez ela me fale quando eu mais preciso Não sei se ela promete sair do papel Nunca tive essa beleza feminina Não conheço nada dessa natureza Quando livre e cheia de surpresa Ando presa numa teia fina Veio a sangue azul soltando as minhas Não está mais em mim Tão discreta e quieta saio da visão Glória a sangue azul soltando as minhas E pensou que ela pode ser troca 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 Então Vou cantar uma mais conhecida Uma gravação do Paulinho da Viola Mas a canção é do Pedro Caetano E a letra Ah, os poetas que me tem dois Esqueço os dois Cláudio Honor Cruz Pedro Caetano e Cláudio Honor Se chama Nova Ilusão É nos teus olhos a luz Ilumina e conduz minha nova visão É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração És o poema da terra Uma estrela no céu Um tesouro no mar É nos teus Tanta felicidade Que nem a metade Consegui exaltar Se um beija-flor descobrisse A doçura e a meiguice Que os teus lábios têm Não mais roçaria as asas brejeiras Por entre as mozeiras Em jardins de ninguém Ó dona dos sonhos Ilusão concebida É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração É nos teus olhos que eu vejo É nos teus olhos que eu vejo O amor, o desejo do meu coração Que os teus olhos que eu vejo foreis das mozeiras Em jardins de ninguém Ó dona dos sonhos Ilusão concebida Surpresa que a vida me fez Daspalha Wyie Tá no meu coração O amor enbotou Minha vida Se quiser